Sim, que o dia amanheceu lá no mar Alto da paixão Dava pra ver um tempo Cadê você que solidão Esquecerá de mim Fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá nessas flores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem, vem me fazer feliz Ninguém sabe o que eu sofri Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá nessas flores Não sabe voltar Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você desabra em mim Você desabra em mim Você desabra em mim Você desabra em mim